Esse é o DJ Juan, o DJ que ela deseja Ela fumou todo meu passeado, nem deixou eu dar um traque Logo hoje que eu tava afim de fazer um sexo chapado Isso me deixou muito bolado, vou tacar a pau nela muito revoltado Porque quando eu fico puto me dá o tesão dos caracos Vai Carolina, fica de quatro, e nesse tempo não se me enconado Me provocando balança no rap, colocando a calce amplado Vai Carolina, fica de quatro, e nesse tempo não se me enconado Me provocando balança no rap, colocando a calce amplado Esse é o DJ do baile, que levou ela pro céu Quer colar com o maloqueiro, pra tomar Jack de mel Fudeu, piranha, que o resumo é o model Fudeu, piranha, na agressão, caralho Fudeu, piranha, que o resumo é o model Fudeu, piranha, faz o céu tarde motel Fudeu, piranha, que o resumo é o model Fudeu, piranha, faz o céu tarde motel Esse é o DJ Juan, o DJ que ela deseja Ela fumou todo meu passeado, nem deixou eu dar um traque Logo hoje que eu tava afim de fazer um sexo chapado Isso me deixou muito bolado, vou tacar a pau nela muito revoltado Porque quando eu fico, puto me dá o tesão dos caras Vai Carolina, fica de quatro, infelizmente o tempo não se me enconado Me provocando balança no rap, colocando a calce amplado Vai Carolina, fica de quatro, infelizmente o tempo não se me enconado Me provocando balança no rap, colocando a calce amplado Esse é o DJ do baile, que levou ela pro céu Quer colar com o maloqueiro, pra tomar jack de mel Fudeu, piranha, que o resumo é o model Fudeu, piranha, na agressão, caralho Fudeu, piranha, que o resumo é o model Fudeu, piranha, faz o céu tá de motel Fudeu, piranha, que o resumo é o model Fudeu, piranha, faz o céu tá de motel